Se você quer saber qual foi a minha reação, qual foi a minha opinião do som Revoada do Tubarão 2 Fica aí que depois da vinheta eu te conto tudo o que eu achei sobre esse som Não adianta me ligar no celular, não, você não vai entender Não adianta me ligar E aí, como é que você tá? Tudo bem com você? Aqui falamos só do canal Estação Arte E hoje a gente vai assistir juntos aqui o som novo que saiu no GR6 Explode Revoada do Tubarão Parte 2 aí, né? MC Ryan SP, Kevin, Davi, Hariel, Don Juan, Kevinho, Salvador e Ferrugem E mano, olha só quanto nome brabo aí da cena Então tô na expectativa grande, principalmente da parte do Kevin aí Pra ver o que fizeram ali dentro desse som, se tem imagem e tal, né? E como é que tá a gravação também, então bora assistir pra ver como é que tá esse som Mas antes de começar essa react, deixa eu te dar dois recados rápidos Primeiro, se você gosta de falar sobre música, tá por dentro dos lançamentos aí E não é inscrito aqui no canal pra você não perder tempo E se inscrever aqui embaixo, assim você não perde nenhuma novidade A gente tá sempre fazendo react, corte, falando sobre música aqui no canal E também pra você deixar o like aqui embaixo Se gostar do vídeo é muito importante Assim me ajuda a criar engajamento, a chegar em outras pessoas Então deixa o like aí e se inscreve pra gente se ver em breve E bora assistir esse vídeo aqui então 1, 2, 3 e play Filho, você tá louco Assim você vai à falência Bololô gordinho do caralho O que você tá fazendo da sua vida, filho? Decidi fazer uma revoada de novo Bololô já é certeza que vai dar A mansão do tio Claudio achado tá na minha mão Chamei a Chiara e mandei do salto deitão É festa fechada e não pode entrar celular Bota as puta pra sentar O rei da revoada é o gordinho Bololô Eu que fiz a festa e chamei só aliado Chama a novinha pra festa da Espanha A festa que todo mundo transa A festa que todo mundo transa Eu tava tracado em uma jala em relacionamento Sem revoada como vive o maluqueiro Tubarão da coroa você já tá muito tempo Avisa a presença que o Kevin tá solteiro Mansão do tio Claudio com as minas da Chiara Chega meu príncipe hoje e o pai tá na casa Você sabe filho que essa coroa é sua Mas só depois que eu parar com a revoada Tô perdido nessa festa linda Na mansão do tio Claudio Quebrinho traz as minas e o raro e os baseado Olha a tia Cláudia Brava com o tio Claudio Culpa no tubarão porque o dom bateu o carro Anima Que o bololazzo vai começar A pista que hoje tem festa linda Quero ver toda a puta jogar no chão A bunda na piscina Pra quem é isso minha menina? Ela é minha mandracané Não é mais dona da minha vida Quero puto e não vai de fé Tudo tatuado bom breque Até minha lupa tem ouro Fuma na guia e cigarro ou beque Não bebe whisky do copo dos outros Essa festinha quem fica os moleque O tubarão deve tá muito louco Não tem vizinhos velho e se diverte Não conta história, nós conta tesouro Revoada com as perversas Nas chugas, nós põe o pau Toma mel, se faz a festa Revoada com as perversas Nas chugas, nós põe o pau Tô chapado e ainda não é nem seis Mandei a cota da empresa O resto eu apliquei Mandei trajar meu figurino Com o crocote no francês Hoje eu vim de Panameira Pra roubar cena de vez Varida de rodeando Mas não é nem se apega O clima é de confraternização Na firma Se não olhar tem maldade Imagina na mente dela Que sente o cheiro da onda E já imagina mil fita Ligação perdida pra dar e vender Que a vida ruim A minha me caça não nasce Calma, 15, 20 eu tô chegando Aê, com a J.P. elas mergulhar Escutando a da maçã Eu tô tranquilo, tá lazer Tô cheirosão no estagê Se eu tô no baile é assim Elas que pagam pra ver Ensina os lobos, nada com as garopas Voz piscina que nem nos clipe americano Mas o Brasil é quente Deixa as pessoas mais loucas Soltou o presente, a Revoada de Malã Outro barulho, tô chegando E a Revoada vai ver Habitar, habitei Revoar, Revoei As baby shark jogando Puxa que jogando Rabo no beat outra vez Habitar, habitei Revoar, Revoei As baby shark jogando Puxa que salrando Rabo no beat outra vez Na, 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 na Tava esperando final de semana I, 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 i Tive piso pra chegar Mas agora que eu cheguei Não, na, 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 na Eu sei que não Lacoste Se ela soubesse Tu sabe me enlouquecer Brincando com o meu prazer Eu gosto quando você Eu gosto quando você tira A roupa Agora, na, 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 na E agora, cê é foda Cunhada não vai nem descobrir Encosta Gordinho do bololo Logo me arrastou E me falou Que nem aqui Mulher na casa Eu na, na, nao, sei Só encostei com meus parceiros Com um verde verdadeiro Pra trombar meus camarada Oi, cê do smoke Cê da blunt Dry ice-back distanta Garrafinha de roi Ao salu Oi, bota as naves no rasante Estraga os alto-falante Com os coiote lá da leste É só um 7-1 E a cunhada Já conhece o tubarão Já sabe bem Que ele é da revoada Mas ela já conhece A postura do vilã Qualquer situação Não é tá fechado na parada Eu deixo ela jogar Que é de costume Fica muito louca Perguntar do meu perfume Que quando der minha cota Eu estico pra minha quebrada Que a melhor mulher de todas É a que tem na minha casa Apresentada Que nós fez casgata Nessa arrevoada Tem loira, oiva, mulata Que cê dá tão bem Yeah Que joga o bumbum Yeah Doida em Yeah Encosta tutu Yeah Deixa as minas louca Salte pouca roupa Isso que tá tendo para nós Encosta aqui Não bora, esquece Calma Rian, já tô saindo de casa O tio Claudio já bateu na ligação Disse que só tem as mais cara da Kiara Me aguardando de joelho Pra paga um babão Tá ciente que hoje tem fá Há muita cachaça Revoada tem uma fufuma Vamos festejar Já bate as taça Aqui nós tá com a bala Grana pra poder gastar Tá ciente que hoje tem fá Há muita cachaça Revoada tem uma fufuma Vamos festejar Já bate as taça Aqui nós tá com a bala Grana pra poder gastar Revoada Só quase mais gata Siliconada Vai descendo Bem gostoso esse afeto Tubarão Ai 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 Os mano olha as mina de Porsche Na Gucci o dia inteiro Nós não é as ficha rosa A Drika montou um poteiro Voltei pra revoada Se acredita tubarão Mais uma vez Eu magoei meu coração Trouxe suas prima da rua e vai até loirinha E a pretinha do peitinho do bundão Que é o DJ Pedro Soca com pressão Que é o DJ Pedro Soca com pressão O flagrante virou fumaça e eu tô sem revólver Aê senhor faz seu trabalho e deixou no meu corre Pode olhar que tá ok a situação do doc Libera porque problema eu já tô cheio Pode ter dias que tá tudo errado e só bate neurose Pois vida de artista tá difícil de lidar É várias contas pra pagar polícia no cangote Que vive querendo Sturk na hora de enquadrar Alô tubarão E aquela festa boa Onde é o bico que nós bebe e ela joga popa Eu vou trajando a milha a roupa e a nave que voa Quando elas me veem a calcinha molha a testa sua Soltaram o pino porra Eu vou trajando 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 o pino porra Então bem da hora mesmo Tudo isso aí que eles colocaram dentro do som Que eles conseguiram aplicar ali Da parte musicalmente falando Principalmente aí achei muito da hora E a parte do Kevin também né De se destacar a parte que eles fizeram ali De levantar a mão pro céu e ir pra cima ali E mostrar ele ali no fundo azul Como se fosse no céu Imagens antigas dele já gravadas Acho que é muito importante Não terem tirado ele desse som Fazer essa homenagem Porque, cara, enfim, ele já tava ali Já deve ter escrito pra esse som E daí retirar ele Desse trabalho seria uma coisa ruim Apesar de não ter o vídeo Eles conseguiram dar um jeito nisso E até fazer uma homenagem que ficou muito da hora Então gostei bastante aí dessa parte também E essa foi minha react Espero que você tenha gostado Se você gostou, muito importante Deixar o like aqui embaixo E também se inscrever no canal Até o próximo vídeo Muito obrigado É nóis